E aí, gente, a conta do Lucas voltou. Graças a Deus, filho. Obrigado, obrigado por tudo que você fez. Oxi, gente, a conta dele, a história dele, com as fotos dele, da mãe dele, dos trabalhos dele. Não é sobre os números, não, gente. É sobre a história dele, que ele tem há 10 anos, todas as fotos, tudo ali. É o currículo da pessoa, sabe? Aí voltou. Ah, vou tentar chorar. Eu quero agradecer a todo mundo, porque todo mundo torceu junto comigo, a gente estava com medo, mas Deus me envolveu no momento que ele achava que tinha que ser devolvido, e eu estou muito feliz. Então, outra coisa, obrigado, Pio. Pio. Meu Deus. Ah, que malha chata. Botar a língua pra dentro, meu irmão. Já chorei aqui, ó. O Cheio ficou feliz demais, graças a Deus. Obrigado, Instagram. Obrigado a todo mundo, tem muita fé, assim. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Coisa boa. Ele é carinhoso demais, ele. Gente. Ele com vergonha dele. Deu cheirinho, deu cheirinho da Dé. Oi, meu amor. O que o senhor voltou? Deu cheirinho. Oi, tá com vergonha? É. É. Sim. Oi. Lula. Olha o que eu falando. Lula. Quer dar o cheirinho? Tá com vergonha? Aí eu amo esse papagai, gente.